Nha! Na primeira vez que eu senti o amargo em seu sabor Entendi como o desespero pode ser uma arma sem pudor Atenção não há lugar melhor para tentar alcançar a satisfação Desprender toda sanidade me faz querer dançar Vai saber que é uma desvantagem você não se divertir Eu vou logo esquecer o quanto sou inferior e mudar o meu interior Então me diz que jogo sem ter muita noção Vou em meio ao caos me encontrar e tudo que fala não me afeta em nada Eu sei, eu sei o quanto já sofri Por mais que eu tente agradar o meu jeito sempre te afastou Não dá mais pra mudar o que já passou Quantas vidas me restam talvez melhor não descobrir Quero deixar a voz sair de mim Experimenta o seu calor aqui É tão gostoso assim Foi tudo que sonhei Vamos conquistar O que nos faz bem Quero uma casa com um lindo jardim É simples, mas tomou pra mim Mesmo que eu alcance meus desejos Não vou estar tão satisfeita no fim Quero acordar desse sonho tão vil Provar do sangue de quem me oprimiu Já é hora de aproveitar Conheço o jogo e sei bem como eu quero jogar Vou em meio ao caos me encontrar Brincar com palavras é tão sua cara Não vá, não vá se fascinar por mim Por mais que eu tente agradar o meu jeito sempre te afastou Não dá mais pra mudar o que já passou Quantas vidas me restam talvez melhor não descobrir Quero deixar a voz sair de mim Experimenta o seu calor aqui É tão gostoso assim Foi tudo que sonhei Vamos conquistar O que nos faz bem Viver a vida em paz Sem ter ninguém pra incomodar Não pensei que estou tentando me impor Mas devo provar que sou capaz de me levantar Nós vamos recomeçar Por mais que eu tente agradar o meu jeito sempre te afastou Não dá mais pra mudar o que já passou Quantas vidas me restam talvez melhor não descobrir Quero deixar a voz sair de mim Em um pedra, papel ou tesoura O empate irá resolver a confusão Posso ver que você já não quer correr mais na minha direção Vou deixar a voz sair de mim É um sentimento que não se esvai Não importa se rir ainda o quanto é tentar Não dá praia com a minha vontade foraz Estou pronto logo as feridas do passado Vou curar Eu não posso me esconder Vou vencer com você Me sentir bem Eu não sei Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Obrigado.